Vamos começar uma revisão de 100 mil de um Corolla, certo? Descrito nós no canal. Desliguei o flash, eu quero mostrar pra vocês aqui o polimento da câmera de ré deste carro, olha isso. Vamos, vai fazer em tempo real ali o polimento da câmera. Vai polir! Olha como é que tá agora, vai começar o polimento, ó. Certo? Dá uma olhada como vai ficar. Não, já melhorou a lente, ó. Nem poliu ainda, só passou a listinha, ó. Bem aqui, assim, tinha uma mancha. Quem lembra tinha uma mancha? Bem aqui, ó. É o mesmo, é a mesma... É o mesmo procedimento de serviço de polimento de farol, certo senhores? Olha lá. Agora, vamos fazer o polimento. Não, ainda tá limpando ainda. Ainda está limpando. Em tempo real aqui, vocês estão acompanhando o polimento da câmera de ré, o polimento da lente de câmera de ré, não é mesmo? Não é o polimento da câmera de ré, da lente, obviamente. O pai já melhorou, hein? Olha só. Só a limpeza com a listinha ali, só... Ainda vai polir com a politriz. Aí vamos pegar a massa de polir, a politriz fazer igualzinho fizemos no farol. Então a gente limpa a lente de farol. E esse aqui é mais um servidor protocolar que vocês estão acompanhando em tempo real. Pela lente da câmera de ré. Sensacional, hein? Sensacional. Bem aqui assim, ó. Tinha uma mancha. Bem aqui assim, ó. Secando agora, pra tirar toda essa parte de umidade, né? Vai secar agora. Rapaz! Eu devia ter falado pra vocês da mancha que tinha aqui assim, ó. Uma mancha meio amarelada aqui. Olha lá, agora é a hora da cera, ó. Da massa de polir, né? Esse Corolla aqui vai fazer uma revisão de 100 mil quilômetros, senhoras e senhores. 100 mil quilômetros. Olha lá, a politriz passando. Imagens exclusivas, hein, senhoras e senhores? Esse canal BDA 4x4 é demais, hein? Todo vídeo tem uma novidade. Olha isso. Sensacional. Olha só. Agora, a incrível toalha de microfibra. Essa toalha faz milagre, hein? Olha isso aí, senhoras e senhores. Vou até mudar o ângulo do celular aqui, ó. Pra tirar esse reflexo vermelho ali. Olha lá. Olha! 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 Olha aí, senhores e senhores e senhores. Nota 10. E aí, senhoras e senhores e senhores. Sensacional, hein? Vamos fazer uma revisão de 100 mil quilômetros. Vamos fazer uma revisão de 100 mil quilômetros, ver barulho pro cliente, cheiro de gasolina dentro do carro. E aí você deve estar perguntando agora, Netão, quanto que é um serviço desse, Netão? Quanto que é um serviço desse, Netão? Esse serviço aqui já tá incluído no pacote da revisão de 100 mil quilômetros desse Corolla. Não vai ter uma mão de obra de polir a lente da câmera. Beleza? Fique a cortesia. Show de bola? Deixa eu desligar o flash. Olha lá. Sensacional, senhores e senhores. É isso aí, ó. Ó! Senhores e senhores, saltações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Para, 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 Netão. Se é de caminhonete, por que é um Corolla? Por que é da Toyota? Viva! Salve, vida longa, um japonês que criou a Toyota. Então, acho que você é torteiro. Isso é fake news do Dimas. Eu não sou torteiro. Eu não sou torteiro. Eu não sei quem inventou. Foi o Dimas, já sei. Foi o Dimas. Eu não sei quem inventou. Foi o Dimas. Corolla descrito nosso. O veículo 100 mil quilômetros, revisão de 100 mil, tá com 103. Fazendo revisão conosco, ódio de 100 mil. E trocou os amortecedores, por volta de um ano atrás. E aquele barulho do Corolla na frente. E a gente já tirou os amortecedores. Fomos fazer uma avaliação com eles fora. Porque a gente está cismando da mão. Na desmontagem, descobrimos que foi montado errado. Que coisa, né? Mas, enfim. Coisas que acontecem. Mas vamos lá que o milionário aqui já agarrou na orelha. E já está com o óleo do câmbio drenado. Você sabe que é um câmbio CVT, não é mesmo? É verdade. Corolão. Nevasicamente branco. Os amortecedores, como eu falei para vossas senhorias, combatentes. Olha aí. Foram removidos. O óleo está aqui. No cárter. Ainda. E aquilo que eu falo. O filtro ele já tirou também. Olha lá. Olha a quantidade de óleo que fica em cima do cárter. Olha isso. Meu Deus do céu, senhoras e senhores. Olha como que está. Eu estou achando que vai pingar óleo aqui no celular. Deixa eu colocar ali. Vamos colocar aqui. Pronto. Olha lá. Olha a altura da limalha aqui. Olha isso. Olha isso. Olha não. Olha aqui no meu dedo. Olha lá. Olha. E tem umas partículas mais pesadas aqui. Estou sentindo no tato aqui. Rapaz. É impressionante. A gente é o radiador do S10. Vocês me ouviram falando do radiador do S10? Então é o S10 ali ó. Que ela está na traseira ali. Ela estourou o trocador de calor e encheu de óleo. Arrefecimento. Aí eu chamei o pessoal que pede o radiador para a gente. Eles vão levar o radiador para higienizar o radiador. Mas isso eu tenho que explicar no vídeo dela. Eu tenho que explicar no vídeo dela. Acho que eu vou ter que gravar uma tomada agora para ela. Espera aí. Deixa eu gravar uma tomada para o S10 aqui e já volto. Retomando o raciocínio. Quando vocês assistirem o vídeo da S10. Lá. Que está com óleo dentro do arrefecimento. Mas muito óleo. Mas muito. Vocês não estão entendendo o quanto é de óleo. Aí nesse momento foi a hora que eu fiz uma pausa. Fazer a gravação. Lá. Que estava levando o radiador para lavar. Mas isso eu não entendi lá. Aqui o cárter do milionário já levou para lavar. Nesse meio tempo já agarrou na orelha. E está limpando o cárter. Aqui está a junta que vai ser trocada. O filtro que será trocado. O cárter está aqui para ser higienizado. E está aqui, senhoras e senhores. O óleo. Como eu já falei para vocês. Esse veículo é CVT. É um câmbio automático. Sim, é um câmbio automático. Mas é um câmbio automático estilo CVT. Beleza? Não é o pacote de grenagens. Filtro do câmbio automático original. Junta do câmbio automático. Também original. Gasquete de transmissão. Made in Japan. 35168-20010. Made in Merrico. Ai, Merrico! Made in Merrico! 35-30-0W-090. Beleza? E óleo, pessoal. CVT para o câmbio do Corolla. Os amortecedores vocês viram. Nós removemos. Aí, senhoras e senhores. O amortecedor foi trocado há pouco tempo. Vamos dizer assim. Um ano. Por volta de um ano. Vamos dizer isso na descrição do vídeo. No começo do vídeo. E aí, o que aconteceu? A gente tirou o amortecedor fora para ver. Para fazer análise. E olha ele aqui. O amortecedor. Tem uma certa ação. Mas consegue ver a mancha escura aqui? Vem aqui, ó. Se eu virar ele. Olha lá. Consegue. Então, quando eu vi a mancha. Olha lá. Olha lá. Passou de novo. Estou girando aqui, ó. E quando a gente tirou o amortecedor. Esse prato aqui. Que o lugar dele é aqui. Essa marcação aqui. É na frente aqui, ó. Bem aqui. Estava aqui, ó. Estava assim, ó. Estava para trás. Isso tudo atrapalha alinhamento. Colabora com. Algumas. Os itens. Enfim. Aí, o que vai ser feito? Eu vou falar para o cliente. Bem aqui, a mancha aqui, ó. Bem aqui, assim. Olha lá. Mancha escura. Mancha escura. É sinal que estava. Tendo um. Um. Um trabalho irregular ali. A gente vai fazer o que? Vou passar porqueles lançamentos. Vamos ter que colocar o amortecedor novo. Certo? Porque o amortecedor estava montado errado. E isso prejudica esse amortecedor. Ele tem um tipo de um ronco quando você aperta assim, ó. Vê se dá para ouvir. Escuta. Não sei se escutou aí. Tenta escutar por cima aqui. Vai lá. Escutou? Um. Acho que dá mais para sentir no. 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 No tato. Não sei se ele vai buscar um. Então. Parece que foi montado errado. Parece que não. Foi montado errado. Isso pode ter prejudicado. O funcionamento do amortecedor. Eu vou ter colocado um amortecedor novo. Vamos acompanhar o orçamento. Claro. O cliente vai decidir depois. Mas a parte de revisão ele já autorizou. Eles vamos. Os dos traseiros são originais. E o cartaco 100 mil quilômetros. Então está na hora de trocar por quilometragem. Também. Certo? Porque 100 mil já andou bastante. Sério dos senhores. Então vamos acompanhar o serviço aqui. Vamos. Ah. Colocamos bucha do estabilizador nova também. O cliente. Olha lá. A bucha do estabilizador que estava aqui era da geração anterior. A que vai nesse veículo é 24 milímetros. A que estava aí era de 22 milímetros. Também fonte de ruído. Entenderam? Aquela aqui. Então a gente foi e colocou a correta. Que é a de 24 milímetros. Então são pequenas coisas que a gente foi fazendo. E fomos corrigindo aqui. Vamos entregar e vamos deixar esse carro top gang. Olha o esmero. Olha o detalhamento. Olha a atenção a cada passo da higienização desse kart. O artista é o milionário. O escultor. O artista. Da troca de óleo. Olha lá. Olha o imã. Não. Olha esse imã aqui. Dá uma olhada nesse imã aqui. Deixa eu tirar aqui. Ele fica bravo quando eu tiro assim. Mas ele não liga não. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Lembra aquela monte de pó de ferro que estava aqui? Então. Agora vamos colocar ali certinho. Certo. Renato Michelini. Tem que ficar olhando aqui. Coloca bem certinho. Se não o Renato Michelini fica mexendo na tela do computador. Ele quebrou dois celulares. Enfiando o dedo. Quebrou dois celulares enfiando o dedo para ajeitar. Ajeita ali que eu estou meio de lado aqui. Então ficou torto. Ficou torto. Então, senhores e senhores. Olha o cárter. Pronto. Protocolizar. Olha aqui. Então é isso aí. Está vendo? Outro inconveniente passado pelo nosso inscrito. Ele falou que estava o cheiro de gasolina no tanque. Esqueci de falar sobre isso. E está aqui o causador do cheiro. Essa peça aqui. A flange. Vamos a flange da bomba de combustível. Está ela aqui quebrada. Aqui eu fiz um short desse caso aqui. Eu fiz um short. Assista os shorts aí. Toyota Corolla. Cheiro de gasolina. Cheiro de álcool. Cheiro de combustível. dentro do veículo. Dentro do veículo. É essa peça aqui. Flange da bomba de combustível. Esse líquido que você está vendo em cima da tampa aí. Não é água. É álcool. Ou melhor, etanol. Certo? É etanol. O Corolla tem essa incidência de rachar essa tampa da flange. E para chegar na tampa você precisa remover o assento do banco traseiro. Fica aqui embaixo do banco. Olha isso. Então Corolla com cheiro de combustível. Quase certeza que o defeito vai estar aqui na flange do tanque. Aí você precisa tirar fora. Tirar fora essa porca arredondada aqui com a chave especial. Pede essa peça nova. E você vai acompanhar esse serviço completo. Trocando essa peça após... Após a venda não. Em breve um vídeo completo aqui no canal BDA 4x4 no YouTube. Aí eu não gravei a tomada para o vídeo. Mas fiz um short. Beleza? Então está aqui, ó. Componente novo. Flange nova. Mangueira nova. Braçadeiras novas. Tudo novo. Está vendo? Peneira nova. Olha aí. A gente trocou o reparo do módulo da bomba de combustível. Show de bola, senhoras e senhores. Então é isso aí, ó. Esse veículo aqui está recebendo uma... Cê-vão de cem mil. E vamos agarrar na orelha lá. A milionária agora vai colocar o cárter no lugar. O filtro novo já está no lugar. Obviamente, né? Olha o filtro novo aí. O filtro novo original no lugar. Está aqui o filtro que foi trocado. Estamos agarrados na orelha fazendo a revisão de lubrificação aqui no Corolla. Certo? Muito bem. Trocar o filtro de ar, o filtro de combustível. Aí nós tiramos a carenagem do motor, aquela capa que fica aqui em cima, a mão do superior, para limpar ela. Quando a gente tira a carenagem, olha o que nos deparamos aqui. Um vazamento em cima. Geralmente, quando não tem um ponto localizado, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um localizado ali, mas é uma coisa que não está, não parece que é merejado. Eu diria, sabe o que é isso aqui? O pessoal que trocou o óleo antes, trocou sem tirar a carenagem de cima. Derramou o óleo e deixaram aí, ó. O óleo que derramou, ficou aí e emprasteou tudo. Agora teremos mais um desafio aqui, tirar essa sujeira. Vamos dar uma olhada se pode ser a tampa, pode ser a tampa de abastecimento, não vedando adequadamente. Vamos fazer uma vistoria nessa tampa. Está aqui a tampa, ó. Eu não me lembro dessa tampa de Corolla com defeito, mas vamos dar uma olhada nela. Ô, olha aí. Natão, eu queria tanto colocar Repsol no meu carro. Olha isso aí, ó. 5.30, sensacional, né? Muito bem. Ó, a S10 do radiador que vocês estão sabendo, vai entrar agora aqui para a gente fazer uma lavagem no bloco. Aí vai ficar perto do... Gravação recebida, ligação interrompida. Eu estava falando do S10, tocou a ligação. Estamos colocando ela aqui agora para fazer o serviço dela. Que é a que eu interrompi para gravar? Essa aqui, ó. O bloco está cheio de óleo. Então, em breve, um vídeo dessas ideias aí, interessantíssimo. Mas vamos lá aqui agarrar na orelha do Corolla. Então, a gente vai fazer o quê, Sérgio? Vamos lavar isso aqui. Tirar toda essa parte, toda essa sujeira. Colocar a tampa. Vamos andar com ele essa tampa. Vamos ver se vai merejar a tampa. Qualquer coisa, a gente deixa o cliente avisado. Vai ficar monitorando essa sujeira. Se parou, foi só que derramaram mesmo. Se ela continuar, é problema na tampa. Beleza? Vamos fazer uma avaliação na tampa. E vamos ver se a gente consegue detectar isso aí. E os amortecedores, ele pediu para montar os mesmos. Montar da maneira correta e deixar os mesmos. E como eu falei, eles têm pouca quilometragem. Muito bem. O que a gente vai fazer? Vamos botar o amortecedor de volta. Lá vamos ali. Vamos lavar tudo. Tocar tudo de volta do lugar. E a mão de obra, né? Então, e a mão de obra, né? Então, é estilo do canal. Resumo de 100 rios quilômetros. Não cobraremos a mão de obra do amortecedor. Vamos só ajustar para ele ali. E não será cobrada a mão de obra do amortecedor. Beleza? Ele já está sabendo. Pouco a bursa do estabilizador. Acho que o Bieleta vai tocar também. Vamos montar os amortecedores na posição correta. Vamos trocar a flange do tanque. E a revisão de 100 mil. E mais essa mão de obra vai ser cortesia. Sou de bola? Milionário está agarrado na orelha. Já fez a diária do câmbio. Quanto você gastou, milionário? Três. Três litros, senhoras e senhores. No total ou ainda vai completar o...? Total. No total, né? Então, gastou três litros no total. Estamos encaixando os amortecedores. Agora montados corretamente. A gente lavou o amortecedor. Colocou tudo de volta. Não trocou nada no amortecedor. Viu, senhores e senhores? Nada. Olha o câmbio ali. Vamos fazer uma higienização aqui na parte superior do motor. Outro amortecedor também. Aqui, olha. Higienização. Está vendo? O kit com o infobatente. Só lavou e colocou de volta aí. Tranquilo? É isso aí, senhores e senhores. Ó, milionário. Garrado na orelha. Fazendo o serviço de oleiro. Olha lá. Vamos tentar o máximo aqui, né, senhores e senhores? Fazer uma limpeza a seco aqui. Netão, tem um produto aqui, não sei de quem, Netão. Pegue esse produto, escova o dente com ele, rapaz. Rapaz, aqui nós temos que resolver. É agora aqui. Não vai pedir nada para a internet de produto, não sei de quem. Não, faz gagareiro com esse produto aí do Zé Prisinho aí. Só vamos limpar aqui, ó. Vamos fazer a limpeza ali, ó. Certo? E estamos ainda, como eu falei para vocês, estamos resolvendo aqui. Porque eu acho que... Como é que... Né, Milagro? Você falou que, teoricamente, para ter sido... Não tiraram a carenagem para pôr o óleo. Tira a tapa aí, não enxerga ali, derrama. Acontece que pega muito assim. Olha lá. Vamos limpar ali e já está na reta final. Montamos o... Parou o barulho que você achou? Costumente ouzo? Parou o barulho, não. Depois eu vou andar para desenvolver o carro. Ó, o barulho de águia. Certo? O óleo do câmbio vocês viram trocando. Vocês viram a câmera de ré na introdução do vídeo, como que ficou o style. Show de bola, né? Então é isso aí, senhores. Corolão. Revisão de 100 mil. E revisão aqui. O escrito que fizer revisão vai ganhar o polimento da câmera. Se estiver precisando, né? Esse aqui está até manchado a lente. Senhoras e senhores, mais uma vez, protocolo águia se mostrando deveras eficiente. Olha aqui, o estepe do Corolla e o milionário pegou e me chamou. Mostra aí, milionário, como é que é? Olha fora aqui, pastor. Ó, vamos ver. Olha isso aqui. Primeiro a gente vai... Essa, rapaz, eu fico sem palavras. Eu fico sem palavras do que a gente está... Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha isso aqui. Olha lá. Peneu absolutamente murcho. Está novinho. Ok, beleza. Olha lá. Mostra lá. Olha lá. Olha. Está vendo aí, senhoras e senhores? Protocolo águia. Frente final de ano, certo? Olha lá. Zero. Olha lá. Vamos encher, né? Vamos encher o pneu agora. Vamos conferir se tem algum furo, alguma coisa. E aí a gente... Se tiver algum furo, vamos comunicar ele. A gente remenda aqui, mandando a borracharia, enfim. Beleza? Então está aí, ó. Olha a importância do protocolo águia, senhores e senhores. Estepe. Chegagem do estepe. A carenagem do motor superior. Está aí limpa. Olha lá. Limpamos embaixo. Está vendo, ó? Tudo limpinho ali, ó. Olha lá. Limpou aquela parte. Eu vou falar, vamos... Eu vou passar o vídeo para ele. Certo? E eu vou falar para ele aqui, falando durante o vídeo aqui. Já monitora ali, por aqui, ó. Se estiver vazando aqui, que a tampa é com defeito. Se não... É... É... Ele foi escorrido mesmo na hora de abastecer o óleo anterior. Beleza? Então está aí, ó. Vamos... Vamos dar aquela checada no pneu, olha lá. Já está calibrado. Vamos colocar a tampinha. Vamos colocar na água. Se tiver um furo, a gente comunica ele. Beleza, senhoras e senhores? Muito bem, muito bem, muito bem. Corolla pronto, revisado. Amortecedores trocados. O barulho da suspensão, eu acredito que parou, certo? Que o cliente veio aqui, como eu falei, pessoal. Ele não veio trocar amortecedor. Ele veio para ver um barulho da suspensão. Vamos dar uma volta aqui nele. Olha a câmera de ré. Oh! Olha a câmera de ré. Esse protocolo águia é sensacional, né, meus senhores? Então o pessoal está perguntando aí, como é que a gente pula a câmera de ré igual farol. Igual ozinho, o mesmo princípio. O mesmo princípio do farol. Beleza? Então esse corolla aqui tinha problema na montagem do amortecedor. Búchula do estabilizador com a medida errada. E aí a gente corrigiu isso para o cliente, certo? Senhoras e senhores, eu sou capaz de afirmar para vocês que parou, hein? Eu sou capaz de afirmar para vossas senhorias que o barulho que estava incomodando o nosso inscrito parou. Claro, o veredito final vai ser deles, hein? Que satisfação, hein? A gente, ó, vamos lá. Profissionalmente, a gente orientou a troca pelo menos aos amortecedores dianteiros. Por quê? Embora novos, estavam com a haste manchada. A haste manchada é sinal de trabalhar de maneira irregular. O trabalho de maneira irregular foi porque foi mantado errado os pratos superiores, certo? Aí ele falou, não, monta para mim ali, deixa montado corretamente e futuramente a gente troca esses amortecedores. Muito bem, assim foi feito. E a gente trocou as buchas e os itens de suspensão que estavam com problema. E olha, senhores, o barulho parou. O barulho parou, senhoras e senhores. Vou passar nessa trepidação, bem aqui na trepidação, ó. Fica quieto. O barulho parou, sim, senhores. Impressionante, graças a Deus. Graças a Deus. Netão, e o barulho era onde, então, Netão? Era do meu torcedor. Errado. Era onde, Netão, esse barulho? Olha, onde era o barulho exatamente, eu não sei. Mas o que a gente fez foi o quê? Foi uma correção na suspensão. A gente corrigiu como a suspensão foi montada. E aí o cliente ficou ciente, ó. Se a amortecedor trabalhou errado, está com a haste manchada, talvez o barulho não pare, eu volte, eu até modifique o barulho. Talvez não fique aquele, fique outro. Mas eu estou achando aqui que, glória a Deus, parou o barulho. Repetindo, quem vai dar o veredito final é ele. Quem vai dar o veredito vai ser o cliente. Sensacional, senhores. Sensacional. E vocês viram, mais uma vez, um estepe murcho. Mas vale a dica. Toda vez que você calibrar o pneu do seu veículo, calibre o estepe também. E eu vou falar para ele, conferir o estepe, vai que este estepe está murchando. Vai que este estepe está murchando. Certo, senhora e senhora? Agora vamos levar no pessoal que mexe com o ar-condicionado para mexer para ele. Mas isso já servei de terceiro, não é conosco. E a gente vai encerrar então com a... Gostando para vocês de novo a câmera de ré. Seja só dava. Gostou deste serviço aí? Revisão de 100 mil do Corolla. Que é aquela geração que eu não sei o apelido dele. Eu falei para vocês colocarem o apelido dele. Qual que é o apelido dessa geração aí? O cara falou assim, ó. É... Perido... É... Apelido é simidão. Simidão não, como é que é? Aquele que eu quero. Um negócio é assim. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aqui... E aqui... Muito bem, senhoras e senhores. Como eu disse para vocês, o veredito final teria sido o nosso inscrito agarrado na orelha aqui, ó. Ele já andou aqui o carro que se achou. Só de bola. Parou o barulho? Não, barulho. Olha, não tocando o mostrador, hein? Só temos a sangrada nele. Lavou, colocou de volta. Só de bola, serviço aí, senhoras e senhores. Nota 10, né? Então é isso aí. Eu vou te piquei para ele aqui que é uma bucha nova. O estabilizador, mas estava com a medida errada. E os amostradores montados errados. A gente corrigiu isso aí e o carro parou. Show de bola, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns!